O silêncio vai secando as lágrimas que cai Solidão que me mata a cada dia que passa Eu amo demais, eu amo demais Dime, oh guerreiro, que te fez sair do meu mundo Dá-me uma razão, uma explicação Dá-me um segundo Diz-me onde errei, que te fez sair do meu mundo Dá-me uma razão, uma explicação Dá-me um segundo Para te dizer, se amar a perder, eu não quero te amar Diz-me onde errei, que te fez sair do meu mundo Diz-me onde errei, que te fez saudade Diz-me onde errei, que te fez sair do meu mundo Diz-me onde errei, que te fez arises sair do meu mundo Diz-me onde errei, que me encher Se o silêncio vai secando as lágrimas que cai Solidão que me mata Há cada dia que passa Eu amo demais Eu amo demais Diz-me onde errei Que te fez sair do meu mundo Dá-me uma razão Uma explicação Dá-me um segundo Diz-me onde errei Que te fez sair Do meu mundo Dá-me uma razão Uma explicação Dá-me um segundo Para te dizer Se amar é perder Eu não quero te amar Diz-me onde errei Diz-me onde errei Que te fez sair do meu mundo Diz-me onde errei Diz-me onde errei Diz-me onde errei Eu não quero te amar Eu não quero te amar